1º de junho de 2004, parecia mais um dia normal na escola elementar ou cubo de Sasebo, em Nagasaki. Mas numa sala vazia do terceiro andar, ocorria um crime macabro, estamparia as manchetes de telejornais e chocaria a população japonesa. E é dele que vamos falar nesse vídeo. Sasebo Slashing foi um caso em que uma garota de 11 anos, Natsumi Tsuji, assassinou sua ex-amiga, Satomi Mitarai, de 12, cortando seu pescoço com um estilete. Ela posteriormente fez cortes nos braços da vítima e voltou para a sala de aula com as mãos sujas de sangue como se nada tivesse acontecido. Sua professora notou que algo grave poderia ter acontecido e saiu à procura de Satomi, que encontrou momentos depois com vários cortes e mergulhada numa poça de sangue. A escola chamou uma ambulância e o pai de Satomi, mas quando o resgate chegou, ela já havia falecido. Natsumi teria dito aos paramédicos algo como, fiz algo errado, não é? Durante o interrogatório, ela também disse que, se tivesse pensado mais, não teria feito isso. Mas afinal, quais seriam os motivos dela ter feito isso? Natsumi era considerada uma estudante acima da média, estando sempre entre os primeiros lugares de seu ano. Lembrando que nas escolas japonesas tem aquele costume de se colocar uma lista com a classificação de todos os estudantes nas provas. Mas ela foi começando a se viciar em filmes de terror, gore e etc. O que ela mais gostava de fazer na escola era participar do clube de basquete. Ela se dedicava muito ao clube, e quando as notas dela começaram a cair, sua mãe a tirou do clube e obrigou a passar o tempo todo estudando. A partir disso, ela foi se tornando cada vez mais violenta. Ela também era muito amiga de Satomi, e por volta dessa época, elas tiveram uma discussão sobre popularidade que acabou com a amizade. Natsumi era uma garota que costumava guardar muito ressentimento, e por menor que fossem alguns problemas, eles foram se acumulando com o tempo. Algum tempo antes do incidente, houve um caso em que Natsumi ameaçou uma colega de classe com o mesmo estilete que viria a matar Mitarai. O auge da discussão foi quando Satomi falou sobre o peso de Natsumi na internet, a qual já se incomodava com isso e havia postado algum tempo antes que queria emagrecer. Alguns dias antes no corrido, elas pareciam ter reatado a amizade, mas Natsumi não tinha esquecido todos os acontecimentos. No fatia de Gutia I, por volta da hora do almoço, ela chamou Satomi para uma sala vazia do terceiro andar. Pediu para sentar-se numa cadeira e fechar os olhos, alegando que iria jogar um jogo. Após Satomi fechar seus olhos, seu pescoço foi cortado pela lâmina do estilete. Em uma entrevista logo após o incidente, Kyoji Mitarai, o pai de Satomi, disse Quando cheguei, Satomi já estava deitada lá, desmaiada, eu não podia acreditar no que estava vendo. Ele ainda completou dizendo Não consigo colocar em palavras o que estou sentindo agora. Não consigo entender nada. Não tenho a menor ideia. Ele havia perdido sua esposa 3 anos antes e disse em um programa posteriormente que sua filha a viu confortado nesse momento. Natsumi foi julgada pela justiça infantil e passou 9 anos no centro de reabilitação de Toshiki, sendo liberada em 2013. Não se sabe qual seu nome atualmente, nem onde mora. O caso inspirou uma nova discussão no Japão sobre diminuição da maioridade penal, a qual já tinha diminuído de 16 para 14 anos após o caso Sakakibara Seito, que eu inclusive fiz um vídeo e tá aí nos cards. Um dos fatores que corroboraram para a lei ser mantida como estava foi o fato de, em 2012, apenas 1,4% dos crimes hediondos cometidos por jovens terem como culpados menores de idade. De acordo com a legislação japonesa, o nome de Menores Infratores não pode ser revelado publicamente. A assassina era tratada como Garota A e seu nome só foi revelado por um erro da TV Fuji. Em um dos desenhos da garota mostrados pela emissora, apareceu uma assinatura com o nome de Natsumi. Após descobrir a identidade de Natsumi, muitas pessoas passaram a procurar fotos e afins e colocaram em fóruns na internet. Em uma dessas fotos, mais especificamente uma tirada pouco tempo antes do incidente, e a última foto em que Satomi aparece, Natsumi estava utilizando um moletom da Universidade de Nevada. Baseado nesta foto, começaram a aparecer muitos desenhos retratando Natsumi, com seu estilete e seu moletom de nevada, o que daria a personagem o nome de Nevada Tan. Muitos fatores podem ter sido responsáveis pelo caso, uma mentalidade instável de Natsumi, a pressão do regime escolar japonês ou negligência por parte dos pais e escola. Comente aí o que você acha que foi preponderante nesse caso. Uma curiosidade sobre a cidade de Sacebo, onde ocorreu o caso, é que, 10 anos depois, em julho de 2014, ocorreu outro caso de assassinato envolvendo duas estudantes colegiais, só que de outra escola. Se você gostou do vídeo e quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreva. O link para o vídeo do Sakakibara tá na descrição, então se não assistiu, dá uma olhada lá. Esse vídeo foi recomendado pelo Felipe Cacajota pelo direct do Instagram, e se você tem alguma recomendação, manda aqui nos comentários do YouTube ou pelo direct do Instagram também. Esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado e até a próxima.